E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermond do curso de guitarraonline.net Seja bem-vindo aqui ao canal E se tu és iniciante na guitarra Ou se tu és de nível intermediário Ou até mesmo se tu tiveres um nível avançado E estiver interessado E estiver com vontade E com determinação Pra aprender a tocar guitarra Do jeito mais eficaz Com resultados práticos E rápidos Eu te convido pro curso de guitarraonline.net Por quê? Porque é o seguinte Muita gente está aprendendo Pelo mar de informações que tem no Youtube Mas são muitas informações Vocês podem perceber que aqui no canal mesmo Eu tenho mais de mil vídeos É vídeo pra chuchu Então não é muito viável Aprender sozinho Através de Youtube ou de PDFs Ou seja lá como for Ou com o Zé da Esquina que não estudou em lugar nenhum Então por isso que eu estou te convidando A fazer o curso de guitarraonline.net Porque ele é um curso que além de ter tudo organizado lá dentro Com os tópicos e tal Os módulos Cada módulo é um tópico a ser estudado Tem o meu suporte O professor Ele está presente na vida dos alunos Então Então pra fazer funcionar bem o estudo da guitarra ou do violão mesmo Enfim tanto faz Precisa de apoio do professor E eu estou aqui praticamente domingo a domingo respondendo as dúvidas dos meus alunos Hoje domingo eu estava respondendo dúvidas dos meus alunos Então vem para o curso de guitarraonline.net O link está aqui na descrição É muito fácil de fazer a matrícula Basta clicar no curso de guitarraonline.net Aí tu vai ser direcionado para a página Lá tem várias informações E aí tu clicas no comece agora E aí pronto É só fazer a matrícula E vir para o mundo da guitarra Do curso de guitarraonline.net Com resultados rápidos Eficazes E detalhe Tu vai ganhando cada vez mais ouvido Para poder tirar música de ouvido Para poder tirar os solos Para poder entender os solos Porque cada vez que um aluno pede uma ajuda minha Eu não simplesmente mando um link de alguma coisa Não, eu mando um link de um vídeo que eu faço exclusivamente para ele Tá legal? É assim que funciona o curso de guitarraonline.net Eu espero que tu te decidas por um curso que gera resultado Que é eficaz Que vale a pena Cada centavo Investido Porque eu prezo muito por resultado Se o aluno não tem resultado Para mim não serve Não presta Então vem para o curso de guitarraonline.net Com o apoio do professor Com o suporte do professor De domingo a domingo E um grande abraço E te espero no curso de guitarraonline.net Abraço e bom domingo a todos